E aí minha galera, beleza? Eu sou Nezinho Andrade e esse mais um vídeo aqui no canal. Você que tá chegando agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e também me segue lá no Instagram e esse que tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Se inscreva no canal. 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 Pois é, galera. Aqui a salada tá pronta, né? Show de bola. Maravilha. Agora vamos preparar aqui o suco, né? Suco de cacau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é galera, lembrando que você está chegando agora no canal, se inscreve, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, e é isso aí, e sempre ativar o sininho também, para sempre que eu postar alguma coisa, você está recebendo em primeira mão aí tudo que eu for postando aí no canal, beleza? Hum, que delícia, estou de bola, gente, a comida está gostosa, essa salada de alface eu fomei toda já, nossa demais alface, É bom demais, é bom mesmo, para quem sofreu ele é melhor Estava onde, Marcos? Chegou agora Será que chegar? Está nas portas, hein? Salada de alface eu lembro de Dona Izete Dona Izete fala salada que ninguém, aí a Deus vai falar Ninguém consegue comer a salada de Dona Izete, que é salito puro Eu ia dizendo no instante É uma colher de sal ou uma folha de alface Agora, eu ia dizer no instante, você sabia, mas não era bom o que eu ia falar Ele falou que é boa, eu ia dizer assim, é boa, mas não tem pelo certo, salgado não presta Essa não? Não Que bom Que bom O Dona Izete, ele coloca tanto sal na salada, aí a Deus vai falar assim, nossa coisa de louco É coisa de louco, quem vai com a pressão, daqui vai com a pressão, tá lá em cima. Já bota pra todo mundo ir parar lá na roupa, né? É. É, bote lá, bote lá. E? A cabeça branca. A cabeça branca? Não, não tem a gorda. Ah, é? Só. Tem laranja de sobremesa ainda. Não vê? Laranja não. Ah, eu queria uma. Leandro, você tem um macaco que é banana, né? É, você der a banana. Isso é estranho falar que não ia querer a laranja, né? É isso. Já a banana eu como. Comendo o chão. Pronto, já finalizei meu almoço, graças a Deus. Obrigado, pai maravilhoso. Por esse fome de cada dia. Vou tudo embora. Já foi. Já posso amanhã sair. Já posso amanhã sair. Já posso amanhã sair. Pois é, agora que acabou de almoçar, lavar a louça, né? Porque aqui é assim, sujou lavou. Porque se for deixar juntar, né? É. Aí, já viu. Acho que não acontece, não. É igual o filme. Eu, eu mesmo e Irene, né? Aqui é a mesma coisa. Uma mão só para lavar. Se eu não lavar, quem não lava. Se ele não lavar, eu lavo. Então, cada que sujou, cada que sujou. Se eu não me deu. Se eu não me deixei. Se eu não me deixei, mas eu me deixei. Tchau. Pois é, galera. Agora que eu já lavei tudo aqui, nós vamos descansar um pouco, né? Quem sabe um espaço pra uma laranja. Vai ficar aí? Vai pra sentar na sala. Vamos embora pra sala. Vamos embora pra sala. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e ative o sinhão pra ficar sabendo das notificações sempre que eu postar coisas novas aqui no canal. Falou? E agora eu vou ficar aqui descansando embaixo desse pé de cacau maravilhoso aqui, ó. Me segue também no meu Instagram, esse que tá aparecendo aí na tela. E eu e Júnior a gente vai ficar aqui de boa, né Júnior? Tá ligado? Tá muito. Eu e Júnior aqui embaixo pra ficar de cacau agora, né? Descansando. Valeu, galera. Abraço. Fui.